Bom dia, gente! Tudo bem? Continuo sendo o João. Eu, a Ró. Todos os dias de manhã o Caça Fantasma Brasil traz para vocês esses vídeos. Vídeos respondendo e-mails, respondendo comentários no YouTube, respondendo mensagens no Facebook, nas nossas redes sociais. Também algumas mensagens do Instagram. Então você se inscreve no nosso canal, se inscreve nas nossas redes sociais, curtam. É importante para a gente que nos dá relevância. E assim a gente vai conseguindo mais apoio para as nossas viagens. Todo o dinheiro que a gente ganha aqui no canal é investido no canal. A nossa subsistência a gente ganha através de atendimentos com empresas e pessoas. Que são os atendimentos que a Rosa faz. Também se você quiser, pode agendar. Não tem problema, né Rosa? Não, não, não. Estamos aqui para isso. Hoje, Rosa, a mensagem é da Lucimara Marvila. Boa noite, Rosa. Preciso muito falar com você. É urgente. Deve ter uma força ruim atrapalhando a minha vida. Porque tudo dá errado. Eu e meus cinco filhos estamos morando de favor. Nos tiraram tudo agora. Não temos mais nada. Eu quero que nossa vida vá para frente. Mas nunca vai. Eu estou desesperada. Lucimara Marvila. Olha, Lucimara, não tem uma coisa ruim atrapalhando vocês. A coisa ruim é derivada de vocês e de pessoas que prejudicaram vocês aos tempos atrás. É diferente. Não é uma energia, um trabalho feito. As pessoas ruins que prejudicaram vocês, que vocês entraram nessa situação e não tem como sair. Respire fundo. Dentro do que você acredite, pede forças para superar e achar o caminho. E ela consegue, Rosa? Claro. Se não, não diria. Então, sim. Desculpe, Rosa. A minha... Não, é que a gente fica... E tem uma coisa que eu quero dizer. Falar comigo diretamente, nem por e-mail, nem por SMS, nem por nada. Porque depois da minha doença, eu me propus a me organizar de uma forma que eu não seja sugada também pelas ansiedades e pelas formas que as pessoas querem se comunicar comigo. Tudo vai para o João. É, nós organizamos de uma forma, justamente porque toda... A Rosa, nós ficamos praticamente quatro meses parados. A Rosa ficou internada um tempão. E essa doença foi derivada muito da parte psicológica, né, Rosa? É, o estresse. Um estresse muito grande. Eu fiquei caindo de um ano e meio a dois para cá. Pela pressão, pela cobrança, pelos deboches, pelas críticas sem fundamento de pessoas que entravam no nosso YouTube. Eu acho que cada um, quando tem algo de fato que acredita, cria a sua história. Não vai bater nos outros sem ter a base e o conhecimento necessária. Então, isso de um ano e dois atrás foi me levando a me desgostar. A ver que eu, as pessoas me davam como obrigação. Não fui eu que criei o problema, mas eles vinham com facas no peito. Então, depois daquela doença que foi derivada do estresse, de querer abandonar o que eu sempre fiz e o que eu mais gosto de fazer, que é usar a vidência, a telepatia e a sensibilidade, aprendi a lição de como organizar. Isso, então por isso... Vocês nunca vão falar com a Rosa diretamente. Porque agora a Rosa não lê mais os e-mails direto assim. Eu faço uma seleção, comento com ela e a gente está recebendo muitos e-mails todos os dias. Muito obrigado por confiar em nós. Só que nós continuamos fazendo o nosso processo. Mas a gente colocou uma barreira justamente para preservar a Rosinha. Não é que eu não estou fazendo. Mas estou fazendo dentro das minhas condições para que não ache uma decepção comigo mesmo. A forma como se colocava é como se a Rosa tivesse obrigação. Não, tirando as críticas pejorativas, as conclusões de outras religiões na minha... O julgamento, né? Na minha história. Então, gente, acabou tudo. Vamos ajudá-los, vamos fazê-los dentro do possível. É isso aí, Lucimara. Força. Tu entendeu, Lucimara? Torcemos para você, seja forte. Você tem cinco filhos, cinco motivos... Para superar. Para superar. Confie, reze dentro da sua fé. Não é espiritual. É, vamos dizer, espiritual porque são cargas negativas criadas por pessoas anteriores e ansiedade que se torna uma carga negativa. Ela não é propriamente uma carga negativa. É um momento pesado da angústia da pessoa. Sim. E a ansiedade acaba... Cegando. Cegando, né? Tirando conclusões. É muito mais fácil dizer que o problema que eu tive foi espiritual. Sim. Eu tiraria... Não, estamos criticando você, viu? Não, não. Já estou com... Já voltei para o meu pessoal aqui. Ah, é espiritual, é trabalho feito. Mas não era. Eu tinha que ter essa clareza até para passar para vocês. Não como desculpa, mas como uma realidade, amados. Dividimos com vocês as nossas experiências. Nós acreditamos que o exemplo... E nós não somos especiais. Somos iguais a vocês. Só temos as nossas experiências e somos muito... E aprendemos com elas. Aprendemos com elas. Então, nós estamos botando limite. Limite numa situação justamente para continuar com a nossa missão, com a nossa proposta. Que é ajudar. Claro, a Rosa disse... Pô, João, eu queria muito ter condições de não cobrar. Mas não temos essa condição. E isso somos nós que escolhemos. Nunca, nunca disseram para nós o nosso guia, os nossos amigos, ninguém. Nunca disseram para nós não cobrar. Agora que eles ensinam o respeito e o meio termo de cobrar para ter uma vida, para que possamos nos dedicar não para luxo, não para trocar o carro todo ano. Nossa, imagina. Aí quando tu começa no luxo, muitas joias caras, muitas roupas caras, uma mansão, aí entra o racional. Aí que pode um paranormal entrar em conflito consigo mesmo. É, nós estamos ainda com, claro, essa internação, nos trouxe muito gasto. Não internação, porque a internação foi pelo SUS, que a gente vai fazer um vlog lá no Grêmio, Beneficência Portuguesa, fantástico. Mas o depois disso, né? Ou depois do hospital, o tratamento todo é particular. Então tem um gasto muito grande. E isso a gente não colocou no canal. No canal, todo o dinheiro que entra para o canal, fica no canal para promover as viagens, para bancar as viagens e tudo isso que a gente está fazendo. Amigos, até o próximo. Obrigado, Lucimara. Um abraço, um abraço para seus filhos. E até amanhã, no próximo episódio do Caça Fantasma Brasil.